O importante é que o nome do Senhor seja adorado Eu pensei que não tinha a viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não podiam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser É o pecado, devastou o meu viver Vou embora, pensa o pai, dá-me o que é meu A minha parte que me cabe da herança Vou ir pro mundo, gastei tudo, me restou o seu pecado Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do pai Tudo é do pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida Tudo é do pai, sem sofrago e pecado Nem mais sorte ao meu Senhor, que me cura por amor Tudo é do pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida Tudo é do pai, sem sofrago e pecado Bem mais forte ao meu Senhor, que me cura por amor Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não podiam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser É o pecado, devastou o meu viver Vou embora, pensa o pai, dá-me o que é meu Foi pro mundo, gastei tudo, me restou o seu pecado Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do pai Tudo é do pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida Tudo é do pai, sem sofrago e pecado Bem mais sorte ao meu Senhor, que me cura por amor Tudo é do pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida Tudo é do pai, sem sofrago e pecado Tem mais sorte ao meu Senhor, que me cura por amor Aleluia!